Olá, tudo bem pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Vinícius Velaverde, sou numerólogo, terapeuta cabalista. Trabalho com números, signos também. Toda essa parte que envolve a simbologia por trás de rituais, ocultismo e suas variações, assim podemos dizer. Hoje eu trouxe o 1616 e seu significado. Qual a importância de a gente ver essas horas repetidas? Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem que faz toda a diferença, é um ato de gratidão. Isso ressoa para o universo, como eu sempre digo, né? É importante a gente entrar sempre nessa questão de eduar, ajudar, contribuir, ter uma frequência mais elevada. Isso vocês estão fazendo com o canal, vocês estão contribuindo também. A gente está trazendo mais vídeos para vocês aqui. Vamos lá? Então o significado do número 1616. O horário em si, a gente tem o arcano, a gente tem as forças que regem esse arcano e nós temos os horários, que são não necessariamente a força do aspecto do arcano do tarô. Preciso entender isso. Senão teria outro significado. Quando a gente fala sobre arcano, a gente está falando sobre a força e a soma desses valores que dá um projeto. Não a projeção da carta em si, que é uma utilização também usada para a gente entender o abracadabra. São coisas diferentes. O abracadabra, pessoal, para quem não conhece, nosso nome quando a gente nasce, ele é o nosso manual de instrução. É através de todas as forças dos arcanos que regem, as forças dos números que cada letra tem, nós conseguimos descobrir o futuro, descobrir o que vocês vão passar, por quais são as forças que vocês vão frequentar durante a vida de vocês e quais vão ser os aspectos que vão acionar elas. Então a gente consegue entender tudo isso. Por que estão passando por fases descomplicadas ou não. O horário 1616 tem um significado importante. Pode simbolizar a realização e o sucesso. Isso ocorre porque o número, na numerologia, o número 16 é considerado um número kármico. Significa que ele tem uma energia forte e poderosa. Pode afetar a vida das pessoas de maneira significativa. O número 16 é composto pelo número 1 e 6. E ambos têm seus propósitos. O significado dele é numerologia. O número 1 é associado à liderança, individualidade e inovação. Enquanto o número 6 representa responsabilidade, equilíbrio e harmonia. Juntos eles formam uma combinação única. Pode simbolizar o sucesso alcançado através de uma liderança responsável e equilibrada. Ao ver o horário 1616 repetido, é possível interpretar isso como um sinal de que a pessoa está prestes a alcançar seu objetivo e ser bem sucedida em seus empreendimentos. Esse horário pode ser uma indicação de que a pessoa está no caminho certo em sua jornada. Que seus esforços e trabalho duro estão prestes a serem recompensados. E a gente vai falar desse número. O número é a sequência. Ele dá um 7, né? Que é o carro. Essa força que a gente tem de potência é a condução. É quem conduz as coisas, né? Quem leva de uma forma inteligente a vida. É muito importante vocês terem agora um momento de clareza. Um momento de parar, pensar sobre as possibilidades que podem acontecer. Porque essa carta também, se for no carta do Tarot, a gente vai ter a questão de uma quebra. O que é isso? É uma mudança de paradigma. É alguma coisa que vai se desestruturar para acontecer outra. Vai se desconstruir para ser construída outra. Então é um processo que envolve a mudança. Envolve a transmutação de forças e energia. A gente sabe que nada se perde, né? Tudo se transforma, né? Então os processos são esses. Quando a gente vê essa carta, ela tem muito a questão do sucesso, da idealização dos projetos de liderança, de protagonismo, quando tu trabalha em direção às coisas que tu gosta. Mas também tem essa questão de a gente prestar atenção sobre as coisas que devem ser desmanchadas. Devem ser desconstruídas na nossa mente. Principalmente crenças limitantes, paradigmas, né? Isso tudo está em volta, esse número. Então eu queria deixar para vocês essa reflexão, que é sim um número auspicioso, é um número importante. Que vai trazer muitas coisas boas para vocês. Mas também vocês precisam rever seus comportamentos. Para ver se vocês estão alinhados com essa direção. Certo? Muito obrigado, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.